Fala aí galerinha do youtube pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal vídeo 47 olha quem tá aqui a lanterninha ela de novo a danada essa lanterna aqui tá fazendo parte aí do canal tá muito bacana tá mas o pulo do gato tá doido para dar uma lanterna dessa aí pra vocês que você precisa fazer comentar nos 50 vídeos dessa série maravilhosa se chama 50 vídeos da enrio tá pessoal tem que comentar nos 50 vídeos para poder ganhar um brinde desse a gente está dando 10 brinde no canal todos os brindes que vão se vão dar é ferramenta boa a gente vai colher todo mundo que comentou e vai fazer um sorteio gigante eu vou anunciar pra vocês o dia do sorteio e nesse dia a gente vai dar 10 ferramentas não sei qual quem do brasil vai ganhar eu não sei quem do brasil vai ganhar mas quem ganhar eu tenho certeza que vai ficar muito feliz a gente espera dar uma bichinha dessa pra vocês aí ó tá uma é uma ferramenta bacaninha é uma lanterna galera que pesca pode usar sei lá galera que acampa é não importa o importante é que você guarde uma lembrança e possa falar poxa eu ganhei isso aqui do pulo do gato tá tô muito feliz está chegando a um milhão de seguidores e comemorando aí junto com a enrio tá essa parceria que deu certo a enrio mandando ferramenta pra nós ea gente mandando pra vocês esse aqui é o modelo te cl 18 li h solo tá muito bacaninha ela não vem com a bateria mas quando eu mando pra você eu mando com a bateria tá bom aquele dinheiro que a gente colheu no superchat lá eu acabei comprando as baterias aí pra mandar pra vocês um grande abraço até o próximo vídeo espero que você ganhe mas não esquece que pra você ganhar você tem que comentar nos 50 vídeos da série tá que é só assim você vai poder fazer parte do sorteio esse é o vídeo número 47 e falta apenas três vídeos pra gente terminar a nossa campanha que é 50 vídeos da série comenta lá que eu tô a gente está curtindo o comentário de vocês tá martelete inspirador de pó rodador de grama mais um martelete regadores vem aqui e também o video é o parafusador de pão e o casar de acabou e o seu lanche esse aqui ó e a terna chave de paio martelete mais em seguida de pó e memelhadeira Carrinho de porta grama Parafusadeira Motosserra Lixadeira para polimento Serra Circular, bateria Soprador A famosa Varrito Vocês já viram ela no canal Tico-tico E mais Esmerilhadura E eu já ia esquecendo Dessa bichinha aqui E outra Lixadeira Dessa bichinha aqui no canal